O que é o clima que eu quero pra mim? Clima? Pra mim? Nossa, o filme tá legal. É uma metáfora? Clima de trabalho ou clima de... clima? O que é o clima que eu quero pra mim? Difícil essa hora. Do que eu entender de clima? Quero um clima... Peraí, posso começar de novo? Gostoso, sol, mas sem esquentar muito. A gente sobreviva. Eu posso, pelo menos, respirar bem. O que nos permita viver. Clima não só pra mim, mas pras outras gerações também. De harmonia. Clima de calor, mas calor humano. Eu não quero um clima pra mim, eu quero um clima pra todos. O poço vive bem. Eu quero um mundo melhor. Que seja compatível pra mim e pras espécies que vivem hoje no planeta. Um clima de otimismo, talvez? Clima de amizade, de estar com as pessoas. Melhor pro meio ambiente, melhor pro meu trabalho. Não ultrapassar os dois graus Celsius da temperatura média da Terra, que se passar, a nossa chance de fritar é alta. Gradável pra eu realizar as minhas atividades no dia a dia. Era um clima de pensar no próximo e de fazer as coisas, ter ações, pensando na sociedade, não só no interesse pessoal. Clima de colocar a cabeça no travesseiro no final do dia e ter a certeza de que um pouquinho que você poderia ter feito naquele dia, você de fato fez. Um clima que seja bom pra mim, pra aqueles que estão em volta e pra todos. Saudável. De integração e sinergia, alegria. Um clima que permita à humanidade dar espaço para o desenvolvimento de todos. e, ao mesmo tempo, nos permite uma vida, uma qualidade de vida adequada. Perpetuidade. Que espécie humana contém a possibilidade de uma continuidade decente nesse planeta? É o melhor possível. Eu quero um clima de muita colaboração nessa rede. Eu entendo que, se a gente trabalhar junto, a gente vai conseguir mostrar que a plataforma é muito forte e que pode fazer uma diferença na sociedade.